Meus irmãos, estamos lendo nesses dias a carta aos hebreus, já vamos caminhando para a conclusão. Estamos no capítulo 9, é um capítulo muito especial, toda a carta aos hebreus é maravilhosa e aqui o autor supõe que nós conheçamos a arquitetura do Templo de Jerusalém. Como vocês sabem, eu já expliquei muitas vezes, o Templo de Jerusalém foi realizado, foi executado, construído segundo o modelo que Deus havia mostrado a Moisés sobre o alto do Monte Sinai. Portanto, pretende ser uma cópia das realidades celestes. E o autor da carta aos hebreus aqui diz que foi construída uma primeira tenda chamada Santo. Essa tenda era o pátio dos israelitas. Na parte externa ao templo havia o altar dos holocaustos, o altar ficava do lado de fora, justamente porque se sacrificavam as vítimas naquele altar. Bodes, carneiros, ovelhas e assim por diante. Então, era o ar livre por causa do odor que se fazia. E do lado esquerdo ficava a chamada piscina ou mar de bronze, que era uma pia enorme em que os sacerdotes se purificavam, se lavavam e assim por diante. E as próprias vítimas, no holocausto, por exemplo, eram lavadas ali. Aqui nós temos uma imagem do sacrifício de Cristo. O altar das vítimas fala do sacrifício de Cristo na cruz, representado nos sacrifícios antigos. E o mar de bronze fala que esse sacrifício é aplicado a nós pelo batismo. Por isso que na porta das igrejas nós temos a pia de água benta. É um modo de entendermos que nós entramos na casa de Deus, na família de Deus, na igreja de Deus, purificados pelo santo batismo. Graças aos méritos de Cristo, pela sua morte. Então, se entrava no santuário. Havia essa primeira tenda, onde estava o candelabro e a mesa dos pães da proposição. O candelabro de sete braços é um símbolo dos sete donos do Espírito Santo. E os pães da proposição são uma imagem de Cristo na Eucaristia, que se nos deu como alimento, mais adiante. Então, havia uma segunda cortina e uma tenda menor chamada Santo dos Santos. No Santo dos Santos estava presente a Arca da Aliança. A Arca era esse instrumento retangular feito de madeira jacaça, mas coberta com ouro. A tampa era de ouro puro. E sobre a tampa, chamada de propiciatório, porque se acreditava que ali que os pecados eram perdoados por Deus, havia dois querubins de joelhos, um de frente ao outro, com as asas abertas. E os judeus diziam que Deus estava ali, repousando os seus pés ali. Aquele era o lugar em que habitava a glória de Deus. O sumo sacerdote entrava nesse recinto uma vez por ano, no dia da expiação, dia do perdão, em Yom Kippur. Até hoje, os judeus comemoram, mas não tem mais templo, então não fazem os ritos relativos a esse dia. Apresentava um holocausto, etc. depois, ele, do lado de fora, com um turíbulo, enchia o santo do santo de fumaça, justamente para que não se visse nada, porque se acreditava que a glória de Deus era consumidora, era terrível. E, então, ele, que já tinha sangue na orelha, no polegar e no polegar do pé, direitos, totalmente nu, com um sininho amarrado no tornozelo, entrava agachado e dava uma volta em torno da Arca da Aliança, pedindo perdão pelos pecados de Israel. Ele usava esse sininho porque se acreditava que se o sacerdote tivesse algum pecado, ele morreria ali mesmo. Então, quando os sininhos parassem de bater, tinham que puxá-lo, porque significa que acabou, ele tinha morrido. Ora, o autor da Carta aos Hebreus utiliza essa imagem para dizer o seguinte, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação. E não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue. Então, ele é sacerdote e vítima. Com seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, então ele está falando do céu, obtendo uma redenção eterna. Uma redenção eterna no sentido de que é como se ele tivesse pago um valor permanente, para utilizar aqui uma imagem presente no Velho Testamento. O que é redenção? Então, você tinha, por exemplo, vários escravos, escravos de guerra, que estavam lá no mercado. Então, alguém vinha e pagava um preço pelo escravo, comprava o escravo e depois o libertava. Isso é o que nos tempos antigos se chama de redenção, a redenção dos escravos. Então, ele diz que com esse sacrifício, Cristo obteve uma redenção eterna, ou seja, ele pagou um preço infinito, mais ou menos assim, que, digamos que nós devêssemos um valor impagável para nós. E por isso somos escravos, nós tínhamos uma dívida e fomos reduzidos a escravos. Como diz São Paulo aos romanos, o meu corpo foi vendido como escravo e não há bem nenhum em mim que não seja o pecado. Cristo, com o seu sacrifício, ofereceu ao Pai em nosso nome um valor muito superior às nossas faltas, infinitamente superior àquilo que nós merecíamos, àquilo que nós precisávamos pagar. Por isso, ele obteve uma redenção eterna, então ele pode redimir quem ele quiser, porque ele tem crédito infinito. Não há mais nenhum limite de crédito, ele pode libertar quem ele quiser, basta crer nele, esse é o preço que nós temos que depositar, colocar nossa fé nele, então ele aplica em nós a redenção. Continua o autor da Carta aos Hebreus, de fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros o santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, porque era assim no Velho Testamento, então, quando alguém ficava impuro, oferecia um sacrifício, colocava o sangue na orelha, no polegar da mão e do pé, ficava puro. Se havia um objeto que tivesse ficado contaminado, pegava cinzas dessas vítimas oferecidas no holocausto, jogava e eles adquiriam a chamada pureza ritual, a pureza cerimonial, ficavam puros diante das leis de Israel, o culto israelita. Então, ele diz, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros, o santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas. Quer dizer, o sangue de Cristo não purifica os corpos, ele purifica a consciência. O que é a consciência? a consciência? é a faculdade pela qual nós conhecemos o que nós fazemos. É a faculdade, portanto, onde existe a culpa. A culpa pelo pecado. De vez em quando aparece alguém falando que nós precisamos perder o sentimento de culpa. é claro que a culpa patológica é muito ruim. Uma pessoa que se culpa o tempo todo, que se autocondena, é horrível. Isso, de fato, Deus não quer para nós. Mas, a culpa real, se nós fizemos uma coisa errada, sentir culpa por isso é de uma pessoa normal. Quem não sente culpa nenhuma é um psicopata. Quer dizer, uma pessoa sem escrúpulos, que não tem limite nenhum. Então, o sangue de Cristo nos purifica por dentro, daquilo que há de mais íntimo em nós. Mas, ele diz, ele nos purifica das obras mortas. que obras são mortas? As obras mortas são todas as obras que nós fazemos que não estão enraizadas em Jesus Cristo. As pessoas pensam que as puras boas obras vão nos salvar. Tem gente que pensa isso. Ah, se fizer o bem para os outros, eu vou ser salvo. Não. Eu preciso dar fé em Jesus Cristo. Porque quem me salva é ele. É o que ele fez que me salva. Ele é a vítima de expiação pelos meus pecados. Então, eu tenho que ser redimido por ele. Eu era um escravo. Eu sou liberto por Cristo para quê? Para me tornar servo dele por amor. Então, ele purifica a nossa consciência das obras das obras mortas, dessas que não têm valor nenhum para a salvação, para servirmos ao Deus vivo. Então, você tem obras mortas e você tem um Deus vivo. Obras mortas são as obras que nós realizamos, digamos assim, antes da nossa justificação ou que nós realizamos numa situação deplorável de pecado. Deus vivo quer de nós um serviço realizado com a vida da graça em que nós estamos vivificados pela sua presença. Então, o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo como vítima sem mancha. O que ele está dizendo, traduzindo numa linguagem um pouco mais próxima de nós, é que a alma humana de Cristo se apresentou pelo Espírito eterno, isso significa pela sua natureza divina, que é eterna com o Pai, e o Espírito Santo, o seu sacrifício, a sua vontade de vítima que se mola, que diz eu me entrego, eu me molo, recebei o meu sacrifício como cabeça federativa de todos os pecadores do mundo, eu assumo os pecados de todos os homens, e na minha alma eu digo, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a entrego, eu me entrego para o resgate deles, eu me entrego e morro no lugar deles, eu morro a morte que eles mereciam, no lugar deles, mas ele o faz pelo Espírito eterno, quer dizer, pela sua natureza divina, a sua natureza humana, a sua alma humana, se oferece pela sua natureza divina, através da sua natureza divina, e por isso, o sacrifício de Cristo no Calvário se torna eterno, abarca todos os tempos, o livro do Apocalipse diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, em que sentido? No sentido de que, como diz o autor da Carta aos Hebreus, como ele se ofereceu pelo Espírito eterno, este sacrifício, aquele momento da sua morte, aquele instante, aquele tetelestai, que ele está consumado, está acontecendo agora. Adquiriu um peso e uma presença de eternidade. Por isso que nós, católicos, podemos celebrar a Santa Missa. Por quê? Pela Santa Missa, nós acessamos o sacrifício de Cristo, que é atual. nós estamos repetindo, nós estamos fazendo de novo. Quando nós celebramos a Santa Missa, os sacerdotes, na pessoa de Cristo, acessamos o sacrifício eterno e ele se faz presente sobre o altar, pela dupla consagração. Corpo e sangue separados, para mostrar que ali está a vítima imolada em nosso lugar. Tudo isso nos mostra que sem o sacrifício de Cristo, a nossa vida não tem nenhum valor sobrenatural. E isso mostra para nós a centralidade da Santa Missa na vida do cristão. Nós necessitamos da Santa Missa porque a nossa vida tem que tirar as suas forças do calvário, do sacrifício de nosso Senhor. Nós temos que ter extrema devoção pela Santa Missa. Total entrega diante do sacrifício do altar. Quando o nosso coração começa a se entibiar, a se amornecer em relação à Santa Missa, entrou algo do mal em nós. Nós começamos a precipitar uma ladeira. A nossa alma começa a definhar espiritualmente. Nós precisamos do santo sacrifício do altar, nós precisamos do sacrifício de Cristo, nós precisamos dele de uma maneira total, com a nossa necessidade mais absoluta. Ele é o nosso sacrifício, ele é o nosso sacerdote, ele é a nossa vítima, ele é o nosso rito, ele é o nosso culto, ele é a nossa liturgia, é por ele que nós passamos, é através dele que nós entramos na intimidade com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. A Arca da Aliança tinha dentro de si três objetos, o cajado de Arão que representa o Pai, o Maná que representa o Filho e as Tábuas dos Mandamentos que representam o Espírito Santo. Ou seja, é pelo sacrifício de Cristo que nós entramos na intimidade da Trindade. e nós podemos assim contemplar o Pai e o Filho e o Espírito Santo e a nossa alma transbordar de amor sobrenatural. Com toda profusão, com toda intensidade, com toda força para que nós possamos verdadeiramente desaguar na intimidade de Deus, na vida íntima dele. Essa é a beleza sacramental da igreja. Que extrai do sacrifício de Cristo toda a sua força, toda a sua virtude, toda a sua santidade. Queridos irmãos, que nós possamos viver esses mistérios em profunda adoração, com a alma como que compenetradas os sentimentos mais puros de devoção para com o Senhor, de dependência total de Cristo, porque assim a nossa alma será verificada pela sua caridade, pelo seu amor eterno, porque, como diz ele, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Não há maior demonstração de amor do que esse sacrifício realizado de uma vez por todas, que é eterno, portanto, e que, portanto, é perpetuado continuamente pela igreja em cada celebração da Santa Missa.